E aí, beleza? Eu sou o Rob, você está no Studio Play, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a história aqui do Ryu 100%, né? Vamos fazer alguns comparativos aqui com o Ryu lá do PSP, lá do Street Fighter Alpha 3, a última versão de jogatina dele. Vamos dar uma olhada aqui nessa versão que ficou na história, né? Então aí temos o mestre, o antigo mestre Shenlong, né? Porque antigamente o nome desse cara aí era Shenlong. E o Ryu treinando para que o Satsui no Hado não desperte. Quando o Shenlong surgiu, esse que era o nome dele lá, baseado na revista que nomeou ele, né? Que fez a lenda ali. Aí depois chamaram ele de Gouken. Assim como o Akuma, né? Era só Akuma. E chamaram ele de Gouki. Então temos ali o Rashid. Esse é o mestre que parece mais o gênio da lâmpada do Aladdin, né? Um Rashid que é bem curioso. A cara dele tem um scooter, cara. Que nem o do Vegeta. O internet disse que quando você assume uma instância de luta de luta, ele não hesita em lutar de lutar de volta. Você não está sentindo assim? Mas como o protagonismo não vai deixar, ele não vai perder. Você de alguma forma, Puket? Você diz isso todo o tempo. Mas, mestre, isso pode eventualmente me enxergar. O coração da batalha não é só para entender os oponentes, mas você também. Muita conversinha fiada, né? Bora para a luta, que é isso que interessa. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Bora para a luta. Aqui em cima eu vou deixar uma telinha aqui do Street Fighter Alpha 3 do PSP, tá? Só para a gente fazer alguns comparativos básicos aí. Já levou um especial na cara. Dizem que é para o Rashid ser o melhor e mais rápido jogador de Street Fighter. Estão comentando aí. Particularmente. Eu não acho. Eu acho ele rápido. Vejam a semelhança ali do Ryu, do PSP lá do Street Fighter Alpha 3 com o Ryu normal, né? Olha aí eu fazendo o movimento do Perry. O Perry que voltou, né? Era do Street Fighter 3. Ele deu a voadora ali por cima da nossa cabeça e eu bloqueei com o Perry. O cara que dominar essa técnica aí, meus amigos, pode saber. Você vai perder fácil, fácil. Vamos para o próximo. Mas isso foi ajudado. Eu aprendi mais sobre minhas habilidades. E eu vou voltar para casa com uma ótima história. Obrigado. Eu estou feliz que eu consegui lutar com você. Sim. Eu também. Até a próxima. Você está deixando? Como ele. Eu preciso entender melhor esse poder. E agora a gente vai para o Brasil. Eu só queria saber o que o Ken está fazendo no Brasil, né? Para a história se passar ali. Tem que contar que o cabelo dele de loiro se tornou meio branco ali. Parece a caliça do Game of Thrones. Ok. Eu posso te ajudar com isso. Lá atrás, note que o Cristo Redentor foi substituído por aquela bola lá que parece o troféu da Copa. Sim. Vamos lá. Pelo jeito ainda vieram lutar em tempo de carnaval, né? Quem que anda daquele jeito ali? Ainda mais na favela, cara. Olha o verdureiro ali. O verdureiro está derrubando, graças a Deus. Mas as mulheres estão peladas. Que isso. Parece que todo mundo anda pelado. Só falta uma carta andando na rua. Quando você ativa o V-Trigger do Ryu, ele fica com o poder de choque. Já o Ken, quando você ativa o V-Trigger dele, ele fica com o poder de fogo, né? Agora quem tem o Hadouken de fogo é o Ken. Mas eu... Não se preocupe com isso. Mesmo se você se perdeu para o Satsui no Hadouken, eu estaria aqui para levar você para o Satsui no Hadouken. Então relaxa-me. Só vá e vá. O Charlie e o Alpha, cara, eram bem rápidos, cara. Agora... Agora está rápido. Mas antigamente, pelo fato de ser 2D, nós fomos muito mais rápido. Vamos tentar a Yonesh. Conhecido antigamente como Charlie. Eu prefiro Charlie. Eu prefiro Charlie. Até tinha uma lenda uma vez dizendo que o Charlie era o cara que se perdeu aqui no Brasil e tinha virado blanco. Pelo menos aqui na minha cidade, essa lenda rolava solta. Eu preciso saber também. Por que está lá atrás. The Stryker especial com choque. Cara, esse Street Fighter está bem gostosinho de jogar. Dá para ver que os golpes que a gente acerta tem bastante impacto. Tanto físico ali, quanto... Enquanto a pessoa fica meio abalada por um tempo, facilitando o combo. Ela ativou um The Stryker. Vamos tentar fazer um golpe melhorzinho aqui para finalizar. Não vamos conseguir especial, porque a barra está vazia mesmo. Então vamos meter Bicuda nele. O salgarrão para finalizar. Isso aí. Então meus amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já sabe, se gostou, deixa aquele like bacana para ajudar a gente. Se inscreva no canal para mais atualizações aí do canal. Vai ter mais games de Street Fighter aí rolando pela semana. Vamos tentar fazer a história 100% aí do pessoal. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido. Beleza? E falou! Até mais! Se você gostou desse novo formato de vídeo aqui no estúdio, deixe seu like, comente aí o que você acha sobre o novo Street Fighter V. Se inscreva em nosso canal e se possível, compartilhe. Obrigada por assistir e até a próxima!